Esse aí do GBN aí do litoral né, tudo uns anjinhos aí né galera, anjinhos, os caminhão arqueado, sem mola na dianteira, o feixe de mola na traseira, tá bom? Adesivo de Jesus no painel e lá atrás uma caveira né, tudo anjinho né, tudo virado no demônio né, uma lata de quireira na cabeça